Mãe, Pai e Beto vão poder vindo pra cá Pra essa floresta Eu tô ouvindo, ele tá chegando Tá tudo escuro Não tem ninguém Todo mundo já se foi, mãe Eu tô com muito medo Aqui Vai, eu tô ouvindo, pai Eu tô ouvindo, eu tô ouvindo Eu tô ouvindo Socorro, aqui 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 eu tô ouvindo